Fala galera bacana, nesse vídeo nós vamos aí refazer um cartão de visita foi enviado por um dos inscritos aqui no canal, ele está começando agora não sabe ao certo como trabalhar aqui com o CorelDRAW, vou tentar simplificar explicar a melhor forma de fazer, ele teve algumas dificuldades mas eu vou mostrar como que você pode fazer aqui esse cartão, tá legal? então nós vamos utilizar essa logo, essa logo foi criada aqui no canal se você não viu o vídeo dessa logo, você pode clicar no card que vai estar aqui acima então clica aí no card e assiste o vídeo da criação dessa logo eu vou criar um novo documento aqui, eu vou criar ele em 1080x1080 porque é o projeto que eu mais utilizo e eu vou deixar para mudar aqui para cartão de visita aqui dentro eu vou vir aqui em pixel, vou mudar para milímetro e vou colocar 91 por 51 milímetros pronto, essa daqui vai ser a nossa medida eu cliquei duas vezes na ferramenta retângulo, para quê? para criar um limite aqui então eu vou ensinar como eu ensino no curso, de uma forma simples para você entender quando nós estamos dando os nossos primeiros passos dentro do CorelDRAW geralmente os iniciantes vão clicar aqui e vão tentar acertar aqui ou colocar a mesma medida aqui na nossa forma mas nesse caso não, você pode clicar duas vezes na ferramenta retângulo e tudo certo, ele já cria o limite para você exatamente onde ele tem que estar depois disso você vai aqui pressionar a tecla F11 vai aparecer esse painel para você você vem em preenchimento uniforme coloca aqui um cinza pode colocar um cinza bem clarinho aqui, quase que branco e vou dar um OK pronto dei um OK, vou tirar o contorno e agora eu vou voltar aqui na minha logo e eu vou pegar aqui alguns elementos primeiro elemento eu vou pegar a logo então vem aqui, seleciona logo e dou um CTRL C você pode copiar e colar isso aqui de diversas maneiras você pode clicar com o botão direito vir em copiar você pode simplesmente dar um CTRL C aqui no menu editar você também tem a opção copiar e na barra de botões aqui também você tem a opção copiar então nós vamos copiar aqui este elemento e vamos trazer para cá pronto, vamos trazer para cá eu vou diminuir com o SHIFT pressionado por que com o SHIFT pressionado? porque se eu diminuir simplesmente fazendo isso aqui ele vai pegar o eixo da parte superior esquerdo fixo eu quero só manter a proporção ali no meio então eu já acostumei a diminuir mantendo a proporção com o SHIFT pressionado aqui agora eu vou dar um CTRL C e um CTRL V vou voltar aqui e vou pegar essas cores então eu vou pegar essa cor aqui vou dar um CTRL C e vou trazer ela para cá pronto vou pegar o conta gotas e clico aqui e tudo certo ok vamos lá eu vou agora com o SHIFT diminuir formando basicamente essa barra depois eu coloco esse verde vou trazer para baixo com o SHIFT pressionado e posso deixar mais ou menos aqui nessa posição a posição você pode modificar depois e até alterar a largura você pode alterar a largura depois não se preocupe com isso o que nós vamos fazer aqui em seguida? em seguida nós vamos pegar aqui essa forma dar um CTRL C e um CTRL V e vamos diminuir então trago aqui para cima vou encostar ela na borda trago para baixo e vou deixar ela basicamente nessa altura vou novamente aqui pressionar F11 e vou colocar uma cor só que agora um cinza mais claro e vou dar um OK tá se eu for trazer ele aqui para o canto observa eu posso arrastar ele para cá com o SHIFT pressionado para manter aqui o alinhamento horizontal eu posso encostar ele aqui deixo ele aqui e tal só que eu vou precisar fazer uma inclinação nessa ponta levando a ponta para a direita e aqui foi uma das dúvidas dele você pode fazer de duas maneiras clica mais uma vez gera alça de rotação e inclinação você pode inclinar após isso você vai selecionar o fundo pressiona SHIFT seleciona a forma e vem aqui em interseção ele tirou uma parte para você aqui você pode selecionar essa maior e deletar ou você pode também fazer o seguinte você pode fazer assim você pode diminuir esse limite encostando ele aqui na borda você vai clicar com o botão direito vai converter em curvas pega a ferramenta forma seleciona só esse nó e aí com SHIFT você puxa para cá assim também é bem legal você pode selecionar os dois nós e levar para a posição desejada então veja só sempre com SHIFT pressionado tá agora eu vou trazer a logo e vou deixar ela aqui como a logo está por baixo eu vou clicar com o botão direito ó veja só eu vou clicar com o botão direito ou clico aqui ó com o botão direito sobre essa forma venho em ordenar e coloco ó recuar 1 ou utiliza a tecla de atalho CTRL P GINDAW e aí eu posso fazer isso de novo ou utilizar o CTRL P GINDAW como o próprio programa já me recomendou tá vendo beleza agora eu vou diminuir vamos aqui ó centralizar então pressiono SHIFT com a logo selecionada seleciono nessa forma pressiono a tecla C a tecla E tá alinhada só que visualmente não tá legal porque nós temos uma parte maior embaixo e aqui nós temos menos peso então com a compensação visual eu chego com o SHIFT aqui pro canto e faço essa compensação essa barrinha aqui de baixo eu vou trazê-la um pouco pra cá e eu vou fazer exatamente isso aqui vou fazer uma cópia CTRL C CTRL V trago pra cá e aí eu posso fazer um corte aqui então como que vai ser esse corte vou pressionar SHIFT com essa forma selecionada eu vou selecionar essa e versus menos frente e aí eu fiz o corte aqui no caso da logo eu só vou pegar essa tipografia da logo e vou trazer pra cá e vou colocar esse verde aqui coloquei o verde posso deixar aqui esse nome vou aumentar vou pegar essa tipografia aqui ó com a ferramenta forma vou aumentar o espaçamento vou dar um CTRL C e um CTRL V fiz uma cópia e agora quando eu faço a cópia eu trago pra baixo com o SHIFT pressionado tá pra manter o alinhamento vou agora colocar aqui o seguinte vamos colocar o meu nome ali é o nome da empresa né vou colocar essa cor e aí eu vou colocar uma tipografia mais fina vamos pegar aqui uma mais fina vamos pegar essa daqui ó vou diminuir e vou posicionar ela aqui pra fazer o alinhamento você pode selecionar o texto e pressionar a tecla L pronto aqui eu vou tirar esse maior com peso maior quando eu me refiro a peso eu me refiro a espessura tá e vou colocar aqui um telefone então vamos lá coloca aqui um telefone vamos colocando vamos colocar colocar um zero aqui e eu vou colocar o seguinte beleza vou diminuir ó coloco aqui na posição pego o nome trago pra baixo eu vou colocar o meu instagram core snake underline oficial seleciono aperto a tecla L pra fazer o alinhamento faço novamente uma cópia e aqui eu vou colocar o canal do youtube youtube.com barra core snake seleciono novamente e aperto a tecla L pronto pra fazer essa distribuição aqui certinho você pode pressionar pressionar shift c e aí ele faz a distribuição vou pegar aqui a ferramenta elipse e vou fazer uma bolinha aqui como marcação pronto coloca a marcação vamos trazer uma cópia pra cá e uma cópia pra cá beleza aqui abaixo nós vamos colocar também um nome vamos colocar aqui eu vou colocar aqui uma frase agradecendo a todos vocês obrigado por vamos lá obrigado por assistir ao vídeo tá vendo que o espaçamento aqui tá pouquinho eu vou pegar a ferramenta forma e com shift pressionado eu aumento o espaçamento agora sim as palavras estão definidas ali pressiono shift seleciono ricksoft e aí eu simplesmente pressiono a tecla L venho aqui agora pressiono shift seleciono a barra verde e a tecla E pra fazer o alinhamento e aqui está o nosso cartão agora vamos colocar ele dentro de um mockup pra você ver como vai ficar venho aqui tiro um print beleza se eu tirei esse print de novo você pode exportar salvar exportar na sua área de trabalho e aí você traz aqui pra dentro esse mockup eu vou deixar na descrição aí pra você você vai clicar duas vezes aqui nessa primeira e aí você vai dar um ctrl v pronto agora é só dar um ctrl t e vai diminuir encaixando aqui dentro encaixou dá um enter oculta essas outras camadas e aí você dá um ctrl s pra salvar e aí você pode ver o resultado aqui na tela se você estiver achando aqui muito escuro você pode clarear um pouquinho você pode clarear isso aqui um pouquinho como você vai fazer você vai voltar aqui no seu cartão e aí você vai pegar essa parte e vai aplicar um cinza ainda mais claro tá porque o mockup lá realmente é escuro o mockup pra enviar o seu cliente você vai deixar mais escuro mesmo tá é só pro mockup ficar com a cor original porque o mockup tá ficando mais escuro vamos ver agora se ele vai dar uma clareada ó vou dar um ctrl s e vamos visualizar então olha só que legal né ou você pode deixar escuro mesmo tá bom fica bem bacana né então você pode enviar isso aqui para o seu cliente eu tenho certeza absoluta que o seu cliente vendo a apresentação vendo o mockup como está a chance de aprovação é bem maior então comece a enviar os projetos para o seu cliente dentro de um mockup no mais eu conto com o seu apoio deixa aí um comentário dizendo o que você achou desse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo nós temos mais de 1500 vídeos aqui no canal que pode te ajudar de alguma forma então se inscreva aí no canal deixe o seu like o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os seus amigos no mais o meu muito obrigado um forte abraço e até a próxima